Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta com notícias de Soul Mask. Bom galera, é o seguinte, Soul Mask, a primeira parte da atualização do Roadmap, é uma das primeiras partes, né? Está saindo agora dia 26 de setembro e tem bastante coisas. Vamos dar uma olhadinha aqui porque tem bastante coisa interessante. Ontem saiu o diário, atualização do desenvolvedor, da prévia da atualização e vamos ver o que está chegando aqui. Vamos lá, olá chefes, já faz dois meses desde a nossa primeira grande atualização, a evolução das máscaras e aposto que somos os únicos ansiosos por alguma mudança novas em Soul Mask. Não somos únicos, né? No caso. Nossa segunda grande atualização está chegando em breve e o tema é chefes fantásticos. Essa atualização traz muitos recursos interessantes dos próprios chefes e nova arena misteriosa. E também a oficina Steam. Isso aqui, cara, vai ser muito legal, tá? A oficina Steam são mods, cara. Cara, se prepara aí, porque os mods são o bicho da goiaba, amigo. Vamos lá. O que oferece infinitas possibilidades, você provavelmente já ouviu o nosso teaser sobre isso. Soul Mask estará cheio de ainda mais potencial com esta grande atualização. Primeiro, tenho algo especial para todos vocês, guerreiros sanguinários por aí. Seu próprio campo de batalha. Vamos lá. A nova jogabilidade Ancient Dungeon Arena. Aqui, acho que tem uma fotinha aqui, né? Interessante. Vamos lá. Uma nova arena estará aberta em breve para os chefes escolhidos. Saquei, loot e reivindiquem bênçãos antigas nessa arena feroz. Isso faz parte do sacrifício. Bom, o negócio é o seguinte. Aqui, eles vão mencionar sobre PvP, mas tem PvE também logo abaixo. Então, uma boa parte aqui. Vamos mencionar sobre uma arena, sobre PvP, é uma questão aqui. Mas tem sobre PvE bastante coisa também embaixo. Mas inicialmente será sobre o PvP. Vamos lá. Tabuleta antiga escondida nas sombras. Isso mesmo. O novo campo de batalha dedicado ao combate PvP está chegando em breve. Sei que suas armas estão sedentas por ação há algum tempo. Em nossa segunda grande atualização, Fantástico Cheftans, estamos introduzindo novos projetos de construção para a masmorra de todos, incluindo a mais emocionante, o Portal da Arena. Em servidores oficiais ou privados, o Portal da Arena abrirá em horários específicos a cada dia, convidando todos os chefes a entrar. Você mergulhará em uma masmorra completamente aleatória para reivindicar relíquias da antiga misteriosa civilização. Mas tome cuidado. Outros chefes, no caso, outros jogadores estarão atrás do mesmo prêmio. Apenas um pode sair com a recompensa final. Vale lembrar que isso aqui é em servidores PvP, mas terá também em servidores PvE. Aí você vai enfrentar o PvE nessas masmorras, no caso, né? E elas serão umas masmorras bem hardcore. Bom lá, essas masmorras remanescentes de tempos antigos estão cheias de perigos. Labirintos tortuosos, armadilhas mortais, antigos slayers aterrorizantes e saqueadores espreitando nas sombras, esperando para atacar. O coração da masmorra esconde suas maiores ameaças. Olha aqui as armadilhas que vão ter aqui. Então você tem que ficar esperto, amigo, porque aqui o bicho vai pegar. Aqui a cobra vai fumar. Que negócio vai ficar feio. Bom, há muitas maneiras de sobreviver. Fica escondido e avance quando a costa estiver limpa. Quando a costa estiver limpa. Ajude os monstros da masmorra a derrotar os seus concorrentes. Ou apenas balance suas armas e corte todos em seu caminho. Mas o tempo está passando. Acho que tem tempo, hein? As paredes de radiação mortais estão se fechando, destruindo tudo em seu caminho. Ou você escapa ou morre. Esse aqui ficou meio que me lembrou até aquele jogo Dark in Darker. Que é um jogo meio que introduziram um jogo dentro do jogo, né? Você vai entrar no local. Aquele jogo que você saqueia tudo e vaza. É interessante isso daqui, né? Você tem que ir lá e saqueia tudo e acha o final e vaza. Porque vai fechando. É igual um mini PUBG ali do Soul Mask. Vai tudo fechando assim. E você vai saqueando, eliminando os inimigos, eliminando o player. No mesmo tempo, no caso, a masmorra tendo no PVL. Você vai eliminar só o inimigo, né? Vamos lá. Tá aqui, ó. A abundância de equipamentos antigos e misteriosos raros, olha só. E seus preciosos kits de reparo nos baús de tesouro da masmorra fazem todo o perigo valer a pena. Ou seja, vai valer a pena você fazer essa masmorra. Este é um dos únicos lugares em Soul Mask onde estais armas podem ser encontradas. Ou seja, você vai ter que fazer isso daqui. É, eu acho essa abordagem um tanto que perigosa, tá? Essa abordagem de, ah, só em local, nesse local que você vai poder conseguir isso. Eu acho um tanto meio que perigoso. Porque talvez, não sei, alguns players não se adaptam ao estilo de jogo. Então, aí não sei. E também, a sorte que tem em servidores PVA e PVP. Porque senão, se não tivesse isso, eu acho que muita gente não iria tentar invadir esses lugares, né? Porque são lugares perigosos e você vai estar com o seu melhor armamento. Que custa pra você poder fazer ele na sua base, recurso, tempo. Então, é um pouco meio que perigoso. Mas é legal. É interessante. Isso aqui vai dar um fôlego super legal pra quem curte PVP. Isso aqui é uma maravilha. Vamos lá. Uma masmorra PVP perigosa e cheia de tesouros. E, sabe pra lá, Windows? É, tesouros e emocionante para alguns. Mas nem todos gostam de derramamento. Eles saem constante. Não se preocupe. Temos muitas diversões reservadas para aqueles que preferem o caminho diferente. Vamos lá. Isso aqui, no caso, agora vem a área PVP do game. Vamos lá. Novos recursos de decoração de pele. Isso aqui é skin. É uma espécie de transmog, né? Ó. Primeiro, vamos responder essa pergunta. Por que o nome Fantastic Chef Dance? Você adivinhou? Começando com a atualização Fantastic Chef Dance, estamos finalmente tornando um dos nossos sonhos de longa data em uma realidade. Deixar os chefes mudarem sua aparência de inumas maneiras na nova versão, permitindo que todos os nossos membros da tribo personalizem sua aparência. A mesa de decoração de máscaras contará com uma nova opção. Decoração de skin. Decoração de pele. Permitindo que você se transforme em qualquer personagem das três tribos principais do trabalhador. Mais o mídium e o chefe principal. Isso aqui pode ser um interessante. Você ficar incógnito, até mesmo no PVP. Pra você enfrentar um inimigo. A ver, você tá lá com uma roupinha. Que parece ser comum. Igual apareceu aqui, ó. Mas você tá com o melhor equipamento do jogo. Vamos lá. Os projetos deles para esses skins podem ser obtidos de artesões nas três tribos principais. Ou encontrados em baús guardados pelo boss. Depois de aprender o projeto da skin, você pode criar o skin correspondentes. Quer que os guerreiros da sua tribo façam cosplay de um retrofletor? Lembre-se, eles não virão com o movimento. A execução característica do retrorefletor. Entusiastas do PVP. Olha só, um aviso. Com esse recurso, você nunca saberá se aquele... Ah, aquilo que eu falei, ó. Se aquele guerreiro desleixado com equipamento tribal esfarrapado é, na verdade, um lutador de primeira linha, usando o melhor armadura. Nunca julgue um livro pela capa. Presumem que todos são uma ameaça. Estaremos de olho como esse sistema se desenrola. Então, enviem o seu feedback em qualquer momento. Esse novo recurso é apenas a ponta do iceberg para a atualização Fantasy Shifters. Prepare-se para uma série de novos edifícios selvagens. Do caso, aqui já vai mostrar algumas coisas interessantes. Tonelada de novas construções. Ó, vá. Nova construção. Cadeira do chefe. Temos aqui uma cadeira, um trono. E é um trono muito louco. E a construção aqui é muito doida também para poder colocar o trono. Vai ser o jeito, né? Tem que fazer uma construção grande, né? Da cadeira, porque o trono é gigante. Precisamos de mais maneiras de manter a majestade dos seus chefes. Que tal uma cadeira enorme de encosto alto? Na atualização, o Fantasy Shifters, o Shifters Shire, será seu assento exclusivo. Destacando seu status supremo. Apenas lembre-se de desligar a opção. Permitir que os membros da tribo usem. Para quem não sabe, Soul Mask tem um sistema lá que não é livre igual é nos outros jogos. Golcone Xilis e outros jogos de sobrevivência multiplayer. Lá você pode trancar tudo, fechar tudo e só você mexer. Existem alguns outros aspectos que ainda não estão bem configurados em relação a isso. Mas provavelmente isso vai sendo corrigido com o passar do tempo no jogo. Vamos lá. Ou bem, você pode não gostar do que acontece. Ok. Nova construção. Bolsa de tesouro. Baú de tesouro. Tá aqui. Preocupado em perder todos os seus tesouros em guerras tribais? Agora, com o Treasure Bag e o Treasure Shast, você pode esconder os suprimentos emergenciais da sua tribo no subsolo. É sua última linha de defesa, dando você uma chance de reconstruir se um desastre acontecer. Ou seja, isso aqui é algo interessante que me lembrou Rust. Rust, você meio que moitava as coisas com o dia ali, né? Meio que colocava as coisas bobas na terra ali assim em alguns momentos e por aí vai. Aqui me parece que é um baú grande, né? Onde você poder guardar muitas coisas especiais, né? Tanto PVP, tanto PVE. Mas provavelmente vai ser usado mais no PVP. O problema disso aqui é que muita gente vai ser esperto, né? Vai fazer base gigantesca lá onde as pessoas vão raidar e vai colocar o seu melhor tesouro escondido ou oculto em algum lugar no mapa. É... Aí coloca uma fogueira e coloca ele lá, escuro oculto, né? Vai dificultar um pouco na parte PVP, né? Porque se você vai ter... Vai raidar uma base, talvez não tenha todos os recursos legais, é... Bem aprimorados, os melhores recursos do player escondido nessa base principal, né? Isso aqui vai ser uma forma de ocultar, né? Não sei se os caras do PVP vão estar gostando disso, né? Não sei se aqui... Não sei, né? A não ser que isso aqui seja forçado a ser instalado na primeira linha. Na primeira fogueira, no caso. Vamos lá. Nova construção, boneco de treinamento. Olha aí, ó, boneco de treinamento aí. Será que ele vai dar algum bônus fazendo ele? Vamos ver aqui. Eu sei que você está cansado de matar milhares de javales ou bisões para treinar as habilidades de armas dos seus membros da tribo. Na atualização do Fantástico, Cheftans, nossos membros da tribo dominarão técnicas avançadas de fabricação de bonecos. Agora, eles podem criar novos bonecos de treinamento que os ajudem a melhorar suas habilidades com armas ao longo do tempo. Então, vai dar status para os traus, para os ajudantes aqui. Vai ser interessante. Talvez até mesmo para você, né? Vamos lá. Nova construção, conversor misterioso. Estatísticas não oficiais revelam que 90% das caixas de armazenamento das tribos estão sempre cheias de várias pedras e galhos coletados pelo membros da tribo. A maioria dos chefes já passou da fase de dor de cabeça de como lidar com eles e simplesmente ignorar esse lixo. Mas, se eu dissesse que poderíamos transformar esse lixo em tesouro, olha, é uma espécie de recicladora, mas que vai transformar mais em tesouro aqui. É interessante. Apresentando nova construção, conversor misterioso. Essa tecnologia antiga pode transformar qualquer material em pedras de sangue, cristais de sangue e outros artefatos raros de civilização relíquia. Essa máquina que antes tornava a civilização antiga, incrivelmente poderosa, agora está em suas mãos. Você pode até mesmo configurá-la com o sistema de gerenciamento de sua tribo para manter os seus estoques de materiais exatamente como você gosta. Cara, no seu mestre tudo é configurável, cara. Interessante é isso. Muito de alguma coisa? Seus membros da tribo jogarão automaticamente o excesso no convençor misterioso para um pouco de mágica de reciclagem. Nova construção, cápsula de hibernação. Está aqui, muito louco. Vamos lá. Já encontrou os membros lendários perfeitos da tribo? Apenas para perceber que o limite de ligação em sua máscara atingiu o limite, forçando você a chutar aquele amigo leal que está com você desde o primeiro dia para o meio fio? Confie em mim, você não está sozinho nessa tristeza. Na atualização, o Fantástico e Cheftans, os chefes adquirem tecnologia avançada de congelamento corporal de máscara, introduzindo uma nova reconstrução em hibernação pod de baixa temperatura. Essa inovação permite que você hiberne temporariamente qualquer bárbaro que exceda o limite máximo de ligação com a máscara. Então está aí a solução. Pense nisso como seu Valhalla, pessoal. Você pode armazenar seus guerreiros de elite e preservar antigos aliados para uma ocasião especial. Você pode até usá-los para disciplinar seus membros da tribo, embora jogá-los na frente de um macaco varja possa ser mais eficaz. No caso, o chefe lá, né? Esperamos que esses novos recursos tragam uma nova onda de excitação para a Somersk e isso é apenas o começo. Há mais construções por vir. Vejo vocês em 26 de setembro. Então, coisas bastante interessantes. Uma coisa que eu ainda acho que o Somersk deva ter é mais estilos de armaduras. Mas provavelmente isso vai vir com o tempo, né? Eu acho que ele deva ter mais alguns estilos de armaduras ali. Isso, com certeza. Com certeza com o tempo vai vir. As coisas interessantes que eu vi aqui, a questão do workshop, mods. Vai ser muito bom para quem tem servidores privados ou para quem joga single player. Os mods ali vão dar outra vida ao jogo. Mais uma coisa interessante foi as construções, o trono e essa masmorra. Eu acho que tudo que estava aqui foi interessante, né? Foi muito legal. A masmorra aqui também é muito legal por conta dos tesouros, né? Isso aqui eu acho que vai ser bastante interessante fazer em grupo, né? Porque, de qualquer forma, será perigosíssimo aqui, né? E tendo esse sistema de tempo fechando, te oprimindo ali, né? Nessa questão de você ter que fazê-la rápido e muitos inimigos em volta. Isso aqui pode ser algo meio bem hardcore mesmo, né? Mais interessante. É isso que faz com que o jogo torne o jogo mais interessante. Dá vida longa ao game. E o Somersk tem atualizado o jogo constantemente e não vai parar por aí. Bom, então é isso aí, galera. Tá aqui. Bastante coisa chegando dia 26 de setembro. E é isso aí. Vamos ficar de olho nessa nova atualização de Somersk aí e nas próximas. Valeu, galera. E você aí que chegou agora, deixe seu like e se inscreva-se. Tamo junto! Tchau, tchau. 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 Tchau.